Blogos da Sede, redes sociais, estou aqui com o doutor Nelson, que veio até aqui ao 17º Batalhão de Polícia Militar de Cordó e fez um pedido pessoal para o secretário de Segurança do Maranhão a um projeto aí que já está há muito tempo já sendo elaborado pelo senhor vereador. Com a satisfação, com o apoio do Francisco Cagini, a gente desenvolveu essa ideia e nós apresentamos uma indicação na Câmara para a implantação da Patrulha Maria da Penha, que é uma satisfação imensa ouvir hoje o secretário de Segurança que eu comunicasse a meus pares na Câmara Municipal, nós aprovamos essa indicação que é de minha autoria que ele vai implantar a Patrulha Maria da Penha no município de Cordó Então, eu preciso muito agradecer ao Francisco Nagy por essa oportunidade levar até o secretário de Segurança e ouvir do secretário de Segurança declarar aqui em público que vai implantar a Patrulha Maria da Penha em Cordó para trazer segurança para as nossas mulheres, para a nossa sociedade e sob o comando da Polícia Militar que vai conduzir toda essa tramitação da implantação em Cordó e da Patrulha Maria da Penha Isso vai ser uma felicidade e uma segurança para nossas mulheres na nossa cidade Magy, diretor Dr. Nelson Dr. Nelson, e a todos os ouvintes, telespectadores O senhor, quando aprovou esta lei, me encaminhou e me solicitou que tratasse com o secretário de Segurança Em uma das nossas reuniões do Conselho Superior de Segurança, eu levei a falta deste meu pedido e ele preparou com sua equipe para a noite de hoje eu poder me chamar na frente, ao lado dele e puxar esta demanda na certeza de que ele, neste dia de hoje, dia 2 de julho, dia do bombeiro, o Corpo de Bombeiro, ele poder me presentear e presentear principalmente as mulheres da cidade de Codó. As mulheres, em especial, aquelas que foram já agredidas pelo marido, que em breve Codó contará com a Patrulha Maria da Penha para garantir a integridade física, moral das mulheres codoenses, que eu posso dizer um dos nossos maiores patrimônios, porque são elas que estão sempre ao nosso lado, trazendo a felicidade, a dignidade e o equilíbrio familiar. Então, aquele cidadão, aquele homem que agride mulheres, ele merece ser punido pelos rigores da lei. E a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, se instalará em Codó para dar essa proteção a você, mulher. Parabéns.